Ah, essas roupas aqui estão gastas demais pra eu doar. O que eu faço? Onde eu descarto roupa que não dá mais pra gente doar? No vídeo de hoje eu vou te contar. Vamos lá conferir? Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso conteúdo incrível, cheio de dicas socioambientais, dá uma pausa, se inscreve aqui, ative o sininho, dê seu joinha, deixe o seu comentário e compartilhe com todo mundo esse vídeo. O primeiro passo é da gente começar a separar todas aquelas roupas, os nossos itens que não dão mais pra serem doados nem reaproveitados. Então eu separei meia, sutiã, máscara e comecei a questionar aonde eu vou descartar esses itens. E lá no E-Cycle tem a parte de roupas e é onde eu achei na C&A. Uma loja bem pertinho aqui de casa estava recebendo, porque tem um programa, um movimento reciclo, super bacana. E cheguei já na C&A, como vocês viram, bem animada, procurando aonde eu poderia colocar esses itens. E fui lá, fui andando de um lado pro outro e descobri que lá no final da loja, a gente tinha lá o container pra gente entregar as nossas roupas que vão ser recicladas. Então o movimento reciclo é isso, da gente dar um novo sentido às nossas roupas, às nossas peças que não dão pra serem reaproveitadas. Deixei aqui na descrição pra vocês conhecerem mais esse movimento. Viram como é super fácil descartar corretamente os nossos resíduos? Aproveita e compartilha essa diquinha pra mais pessoas. Deixe seu joinha, deixe seu comentário e não esqueça de ser muito sustentável. Até a próxima!